Gente, eu vou entrar aqui e enquanto eu voltar, eu vou voltar de pipitar! Vamos entrar e já já eu volto! Gente, agora a Valentina vai vestir a roupinha e já já na volta ela vai se maquiar e vocês vão ver tudo, hein? Acompanha aí! Tcharam! Ainda vou colocar a peruca e o sapato e a maquiaio! Vai, voltinha! E com isso aqui na cabeça! Tá ficando linda a minha pepitinha! Tá com fria, é? Só com fria? Eu já tô na sua roupa e a sua atleta aí na Disney já? Gente, e se vocês quiserem acompanhar a nossa viagem na Disney, vai lá no Instagram da Valentina, Valentina Oficial 5! E vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazendo lá, tudo, 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 tá bom? Vamos ver a maquiagem dela agora, hein? Gente, agora vai começar a minha maquiagem! Já feita a outra, agora a minha! Olha pessoal, antes da maquiagem, claro, precisa colocar a roupinha e ela já fez a primeira etapa, olha como ela tá linda! Agora vamos pra make, a maquiagem, vamos lá! Agora vamos espalhar com a espondinha! Eu tô parecendo uma fantasminha, fantasminha bonita! Eu tô parecendo uma fantasminha bonita! Fuentes, a fantasminha bonita! Fantasminha fria, que transplique, fantasminha... E aí eu tô parecendo uma cara, aena desastrada! Já passei o talco e agora vamos para a sombra. Ai, que lindo, gente, a Valentina vai fazer rímel nos cílios. Manchei um pouquinho o nariz, mas vai ajeitar, né? Ela tá ficando muito linda, né, pessoal? É a boneca mais linda. É a Pepita e a Pepitinha. A Pepitinha. Ela vai ficar bem mais linda do que eu. Vai não, Pepitinha. Vai, né, Valentina? Ela falou que ia. Vai, Valentina. Só que eu não tenho um meleca. Ela tem meleca. Ela vai tirar, né? É, sim. Você pode pagar um mês, se me decida pra mim, por favor? Não, você precisa. Tá crescendo, é mole? É, é muito legal. Ela falou que eu errei o delineador. Ela falou que eu errei o delineador. Ela falou que eu errei o delineador. É, não. Ela falou assim. É, não. Ela falou que eu sei passar melhor que você. É, não. Conta a história da sobrancelha pra ela. É, não. Tu não sabe, quando eu tinha sete anos sem o rosto, pede minha sobrancelha. O guardiador, mas foi só um. Aí eu ia pra escola com a sobrancelha, né? Pintada. Tá igual o guardiador. Ela ainda foi pintada de canetinha, sabe? É, mas não tinha ainda. É, mas não tinha ainda. Tauro também, amor. Deixa eu gravar. Ai, gente. Agora a Valentina tá fazendo o narizinho. Igual dela. Igual da Pepita. O nariz rebitado, né, Pepita? É, sim. Mas eu não menti pra minha mãe, não. Tem certeza. Eu não menti, não. É assim porque eu nasci assim. Toda empinada. Aham. Hum, a Valentina não é a nação assim, é uma empinadinha. Nem precisa colocar isso aí teu. Nem precisa, Crescia. Nem precisa fazer a cirurgia. Vai ficar linda sempre, né? Vira pra mim. Tá linda, não dá, pessoal? Coloca nos comentários. Quem é a Pepita mais bonita? A Pepita grande ou a Pepitinha Valentina? A Pepitinha Valentina. Não, não. É a Pepita grande, que é a mais linda. Né, Pepita? As duas. As duas. As duas, as duas. Hashtag. As duas, as pitãs. Valentina, agora é a hora de quê? Que não. A peio. A parte mais quente. Faz tempo que ela fala aí. Ô, senhor, a parte mais quente agora. É agora. Meu Deus, gente, como ela tá ficando mais linda. A transformação da Valentina. Oi, Pepita brava. É o que a gente vai colocar. E sabe por que estamos fazendo essa preparação, toda essa transformação fazendo a Valentina? É pra apresentar ela. É pra apresentar ela, a Pepitinha. E não é, Valentina? Ah, tá o contrário. Olha só. A garotada que vier, estes nós levando pro Parque da Pacaraca, além de se divertir, vão levar a Pepitinha por apenas 10,90. Não é, Valentina? É. Ó, Valentina, essa daqui é sua. Obrigada. Ela é bonita? É. Olha só, Pepita, como ela é vinda, é igual a nós. Não, ela é igual a mim, porque eu sou a verdadeira. Não, eu que sou a verdadeira. Você que... Não, sou eu, Valentina. Sou eu. Não, você não, sou eu. Sou eu. Ai, meu Deus do céu, sou eu. Sou eu e quatro. Tá bom, Valentina. Somos nós duas, tá? Até agora. Então foi isso, pessoal. Tô tirando a maquiagem, olha. Eu vou tirar a roupa. E não vou. Se você gostar, então, dá joinha pra valer. 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 E não vou.